Fala, galerinha! Maurício, tudo bom? Bem, hoje a gente vai falar da vida da cantora, né? Hoje é pastora, cantora, produtora, escritora, atriz, compositora, mãe, esposa e muita coisa. Nada mais, nada menos que Fernanda Brum. Então, hoje você vai saber um pouquinho da história da cantora, gospel, né? Fernanda Brum, esse contralto, né? Essa voz zerona que tem Fernanda Brum e de discos que você também, às vezes, não sabia que existia e existe. E a gente vai saber um pouquinho da vida da cantora Fernanda Brum. Bem, muitos não sabem, mas a Fernanda Brum, né? Eu vou mostrar assim, de relance. Ela nasceu no Lar Evangélico, mas não era, né? Aquela historinha de filho de peixe, peixinho, não era, bem assim, tá? Então, ela foi criada no Lar Evangélico, né? Ela nasceu no Rio de Janeiro, que é Irajá. Se eu não me engano, acho que foi 19 de dezembro de 76, que é a data de nascimento dela. Então, ela vai fazer, ela tem 46 anos no caso, né? Mas ela, como eu disse, nasceu no Lar Evangélico, mas não era crente, né? Era bem mudana mesmo, né? Eu acho que ela se espelhava muito na cantora Rosana, né? Hoje, Rosana Fiengo. E aparentava um pouquinho com a Mara Maravilha, né, pessoal? O cabelo dela era um pouquinho mais claro. Porém, o que eu venho a te chamar a atenção é o seguinte, que ela não era evangélica, né? Bem esquisitona. Quem não sabe, pode botar lá a cantora Rosana no programa do Faustão. Você vai ver ela lá na plateia, né? Então, ela gostava. Acredito que ela era amiga, sim. Porque o estilo de música, no começo da carreira de Fernanda Blanc, era bem parecida com a voz da Rosana. E ela aparentava bastante um pouco. Um corte de cabelo da Rosana e, ao mesmo tempo, de Mara Maravilha, que eu não gosto da Mara, tá, pessoal? Porém, como eu te falei, ela já tinha uma banda, né? A Fernanda Blanc, ela já tinha uma banda. Ela já foi ingressada na música desde pequenininha. Acho que 4, 5 anos, ela já gostava muito de música. Mas não era evangélica, né? Até os seus, sei lá, 17 anos, por aí. Então, ela cantava na banda, que era a banda da banda. Por isso que é importante você assistir esse vídeo até o final. Porque você vai saber um pouquinho da vida de Fernanda Blanc. Então, ela era da banda que se chamava, se eu não me engano, era a banda Roma. Era uma banda que, quando acabou, acho que inimigo dos reis. Que é inimigo dos reis. Era uma banda de rock, paulira, né? Uma pancada boa. Então, ela pertencia a essa banda e Fernanda Blanc tocava à noite. Cantava à noite, fazia show à noite, né? Até que, então, aí, se no Rio Sampo, o pai dela comprou o ingresso, ela ia vir um show evangélico. Ela não queria ir, aí ela foi toda lá, com a calça rasgada, né? Que é na qual esse disco, pessoal, a fita cassete, eu tenho com essa capa aqui. Mas acredito que, pra não ter... Depois eu vou mostrar a fita cassete, porque tá na outra capa. Pra não ter, assim, um alvoroço no meio evangélico, assim, toda desrasgada, né? Foi trocada a capa da fita e passou a ser essa. Foi uma gravadora independente, sim. Mas, logo, logo, a Nancel Produções colocou o selo e comprou, tá? E aí, a capa foi mudada. Eu não vou mostrar muito aquela capa, porque eu acho que o ex-evangélico não ia aceitar bem. E foi um presente da banda, já que ela... Aí, como eu te falei, ela foi pro Rio Sampa, viu o seu esposo tocando teclado na época lá, né? Seu futuro esposo, né? Futuro que ainda não era esposo. E era um festival, um show do grupo Alto Louvores. Então, ela ficou impressionada, que eram jovens no palco, né? E tudo de primeira qualidade. Então, se você não conhece Alto Louvores, pessoal, hoje, em pleno 2023, né? Que hoje em dia as músicas perderam seus valores, né? É tudo, vai lá, põe a voz, já tá tudo pronto. Não era bem assim. Alto Louvores que tinha. Sérgio Lopes, Eixa, Laleia Mendonça, Liglani, né? Gislani, etc. E vários outros cantores, Martins, Gomes. Fica difícil falar do Alto Louvores em si, né? Mas, era uma banda muito potente, que todos nós evangélicos gostávamos, né? Então, aí, ela se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo e aceitou Jesus e virou evangélica. Então, saiu da banda, parou de tocar a noite. E a banda, de presente, fez esse disco pra ela, tá? Esse disco, pessoal, particularmente pra mim, é muito parecido com as músicas de Rosana. Bem pancado, bem pop, bem rock, bem pauleira mesmo, tá? Que aí, com muitos anos após, né? Chambou a atenção. Ela abriu no show da Chirri Cavalhares, não me lembro. Esse disco aqui, acho que foi em 90. Esse disco tava até então perdido, tá? Esse disco é assim mesmo, tá, pessoal? Atrás não tem nada, ele só tem as letras. E aqui tem um CD dele também, tá? Depois, lógico que a MK não é pirata, tá, pessoal? É de marca, mas foi logo tirado da Nancel Produções, porque a Nancel vendeu os direitos desse disco pra MK publicitar, porque aí, ó, chamou o olho grandão, né, da MK, o talento de Fernanda Brum. Porque esse CD aqui, cara, é muito show de bola. E depois a MK comprou o direito desse disco e fez um CD, mas muito ruim, muito fraco, tá? Muito fraco mesmo. Tirou Águas do Trono, que tem um arranjo todo especial aqui, que tem nesse disco aqui, ó. Ah, você não sabia, Sonhos, né? Sonhos tem CD e vários CDs, tá? Sonhos tem CD. Primeira tiragem, segunda tiragem e a terceira tiragem, tá? Pra quem não sabe. Então, o Sonhos foi... Sonhos, não, perdão. A Água do Trono foi colocada nesse aqui. Então, como ela lançou esse, feliz vez, pela MK publicitar, que aí não sai um LP. E acho que nem cassete. Aí só era CD mesmo. Ficou muito fraquinho. Aliás, a Água do Trono aqui ficou muito fraca. Aqui tem todo um arranjo gostoso, qualquer... Uma pancada legal, tá? Pra quem não conhece, procura o Água do Trono desse disco aqui, tá? Ou do CD, tanto faz. Tá bom? Você vai ver a diferença desse aqui. Bem, eu não vou me atentar a disco, porque eu tô falando da vida em si da cantora, né? Como eu te falei, cantora, produtora, compositora, atriz, escritora, mãe, né? Empresária, etc. Então, o Fernando da Blum, então, em si, rendeu as pés e chegou. E logo abriu no show da Sheila Cavalaz, encheu os olhos logo da MK Publicitar, que a contratou e fez o meu bem maior. Perdão, meu bem maior. Feliz de vez é o primeiro. E como eu te falei, é um gravador independente, esse disco não pode morrer, que é muito bom. E aí, Nancel Produções comprou e colocou o cinema, né? E aí, então, a MK lançou o meu bem maior, que esse aqui, pessoal, foi a segunda tiragem. A primeira tiragem, o disco tá na outra minha casa, que eu vou mostrar pra vocês. A segunda tiragem não é essa contra capa aqui, é essa capa do CD aqui, ó. Tá? Essa capa aqui atrás. Com as letras das músicas todas. Esse aqui não. Esse, a... Eu deixei o encaixe aqui. O encaixe é preto e branco com as músicas. E a foto do encaixe desse aqui, que essa capa, a primeira tiragem, era aqui com as letras. Esse aqui, eu só botaram essa outra foto, que é o ensaio, que eu acho que poderia ser essa foto aqui, que é muito bonita. Mas aí fizeram essa segunda tiragem nesse disco, sem as músicas, mas tem o encaixe com esse aqui, que eu vou procurar que não tá aqui, acho que tá na minha outra casa. É, como eu te falei, e aí veio o segundo trabalho dela, que aí não teve mais disco. Lógico que saiu em fita cassete, que é o Sonhos, que é... Esse aqui também é a minha primeira tiragem. Depois ele saiu a segunda tiragem e a terceira tiragem. Como assim, Maurício? Tá, esse disco aqui, você vê que a capa é igual, mas aqui atrás é diferente. Mas diz que só houve esse, porque é só pra colecionador. Pouquíssimas vendas. Tanto esse, como da Leia Mendonça, da Aixle, do Voice, muito difícil de se achar em disco, tá? Porque depois já é por diante. É, como eu te falei, essa aqui é a primeira tiragem, por quê? Tem um pôster? Sim. E várias fotos. Mas esse aqui, teve uma segunda tiragem que tinha um pôster? Gigante? Sim. Que o encaixe também aqui é esse pôster aqui que eu vou mostrar pra vocês. As letras. Mas é em preto e branco. Deixa eu tirar aqui. Pessoal, o vídeo vai ficar grande, porque a intenção não era mostrar o disco, sim, mas eu falei um pouco da vida de Fernanda Brun. Ó, várias capas. Aí saiu a segunda tiragem também, que é com as mesmas fotos e com esse mesmo pôster gigante, tá? Ó. Mas qual a diferença da primeira tiragem que tem um pôster e a segunda tiragem que tem um pôster? Essa primeira tiragem, pessoal, se você botar no seu som, a primeira música não toca. Não sei por quê, ela não toca, tá? Na segunda tiragem, acho que a Marina tem um capricho maior. A música primeira, ela já pula pra segunda, porque a primeira música é interativa, não pode tocar no nosso aparelho, que estraga o nosso aparelho, porque ele é um CD multimídia, ele é pra botar no computador. E a terceira tiragem só tinha três fotos furreca, tá? Não tem todas essas fotos que tem aqui. É pequena. E o disco eu fiquei chateado porque Sonhos é uma música bem grande, ela começa lentinha e depois entra a bateria. Aí no disco ela é cortada. Só entra o toquinho de piano e ela é cortada. As músicas aqui são muito curtinhas. Bem, eu não vou mostrar todos os CDs de Fernando Abrum, porque a intenção não era essa, era falar um pouquinho da carreira da cantora, tá? Esse aqui, não vou mostrar todos os discos dela também, porque eu tenho muita coisa de Fernanda Abrum, tá? Tanto cassete, mas muita coisa. Aqui só foi mesmo pra falar da vida, como aconteceu a fofoca gospel na vida da cantora Fernanda Abrum. Valeu? Gostou do vídeo? Não deixa de se inscrever, dê o seu like e comente aqui embaixo. Abraço. Tchau. 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 Tchau.